Hoje a gente vai falar de mais um animal selvagem, vai ver umas imagens muito legais, do tigre. Geralmente quando fala de animal selvagem já pensa imediatamente na África, mas você não viu o tigre na África. Onde foi? Onde tem tigre? Então, o tigre tem na Índia, tem na Rússia, tem em vários lugares, mas o lugar onde é mais fácil de ver é na Índia, porque lá já são bem preservados, tem vários parques nacionais criados para preservar o tigre. E mesmo assim não é tão fácil de encontrar, a gente estava um dia de manhã, entramos no parque e é um fato interessante que lá todos os carros que entram no parque tem que levar um guia local. Então prova que você já está fora todos os hotéis, toda a infraestrutura que você tem em volta, você já está ajudando também a gerar emprego para a população. Mas o que foi legal é que de repente a gente chegou numa estradinha lá no meio do parque, começou a ter um congestionamento, ninguém entendia o que estava acontecendo, fui olhar e tinha um tigre dormindo no meio da estrada. E foi bom, deu para tirar foto do tigre de tudo que é jeito, porque ele ficou 40 minutos dormindo e a gente esperando para ele levantar até que ele resolveu andar e entrar no meio do mato. Mas foi muito emocionante ver um tigre de perto, eu acho que hoje em dia existem só cerca de 2 mil tigres na natureza, enquanto que existem mais de 20 mil em cativeiro pelo mundo. Então é um bicho que infelizmente está à beira da extinção e foi um privilégio poder ver e espero que sejam preservados para nossos filhos poderem ver também. As onças lá no projeto Onça Fai, elas já estão com essa liberdade toda de dormir no meio da estrada? A gente tem duas onças, uma é o macho dominante lá, que é uma onça que a gente vê regularmente, como eu acho que é o dono do pedaço, vamos dizer assim, ele é super tranquilo, já aconteceu dele dormir no meio da estrada. E outra é um filhote que nasceu durante o projeto, então nasceu de uma mãe que já estava acostumada e ele é super tranquilo com a gente. Mas isso não é a regra no Pantanal, vamos dizer assim. A onça é um bicho quase impossível de se ver, por isso do projeto Onça Fai, para que a gente possa proporcionar esses momentos para muito mais gente. Maravilha! Semana que vem tem mais animal aqui no canal Onça Fai e mais detalhes sobre o projeto. Para participar, para ajudar aí a divulgar, fácil. Só clicar, se inscrever aqui no canal e continuar assistindo os vídeos. Valeu!